Olá, nessa edição do Diálogo nós vamos conversar sobre um projeto de incentivo ao Vino Caprino Cultura, no Caribe Cearense, que é desenvolvido no Campos de Crato do IFCE. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Bruno Moura, que o Bruno é coordenador do setor de Caprino Cultura do campus e também está à frente do projeto, e a estudante Nayane Batista, que é aluna do curso de zootecnia e bolsista do projeto. Bom, Bruno, a Caprino Cultura de Leite, principalmente, está um pouco mais avançada em algumas regiões do Brasil, como na Paraíba, Minas Gerais e até aqui em Sobral, mas aqui no Caribe Cearense ainda tem uma certa resistência dos produtores. O que é que isso acontece? A Caprino Cultura de Leite passa por um período de transformação. Na verdade, o Nordeste passa por um período de transformação, em que, com os meses de seca e de variação de temperatura, a bovinocultura se tornou uma atividade um pouco difícil nessa região e os produtores começam a ter uma nova visão sobre o que criarem, o que desenvolverem. E a Caprino Cultura de Leite se mostra uma atividade que realmente é bem adaptada à região do Nordeste. Para você ter uma ideia, o Nordeste hoje, a região da Paraíba, Pernambuco, é uma das maiores bacias produtoras de leite de cabra. E a região de Minas Gerais é quem ganha, na verdade, hoje, a fama da produção de queijos finos de cabra. Então, nós precisamos trabalhar bem mais essa produção, esse melhoramento. Por quê? Porque uma das culturas do Nordestino é que o queijo da cabra fede, o leite da cabra fede, devido exatamente a manejo, os erônicos que vinham acontecendo continuamente. Um deles, cito o principal, é a questão de deixar o bode junto com a cabra em um mesmo ambiente, principalmente na retirada do leite. E isso, o leite adquire o odor característico do bode, que é um feromônico, que ele serve para atrair a fêmea, e esse feromônico passa por leite, e que é indesejado o consumo humano. Certo, mas apesar disso, desse manejo errado, as vantagens da produção de cabrinho cultura, da produção dos ovinos de cabrinhos, não só para leite, são muitas, né? Isso, exatamente. Se compararmos a produção de um cabrinho, uma cabra de leite, em relação a um bovino, em consumo de alimento, em consumo de água, em termos de produção, uma cabra hoje, uma cabra média de produção, ela produz em torno de 3 a 4 quilos de leite, em duas ordenhas. Enquanto um bovino, na região nordeste, um bovino também, um bovino médio de produção, ela vai produzir em torno de 15 a 20 litros de leite dia. Só que onde come um bovino, se alimentam em torno de 10 a 12 cabras. Então, se compararmos essa produção, se compararmos com 10 cabras em relação ao bovino, as cabras vão estar produzindo em torno de 30 a 40 litros, enquanto o bovino vai estar produzindo 15 litros a 20 litros de leite, com o mesmo consumo de matéria seca. Ou seja, de alimentação, de valor no uso. Além dessa questão, vocês trabalham um projeto em várias frentes, que é do melhoramento genético à comercialização dos produtos. Naline, você pode falar um pouquinho de que parte você participou? Quais foram as atividades que vocês realizaram? Eu participei na parte que a gente teve o maior contato com o produtor, ou seja, a gente participou em algumas atividades, como capacitações, visitas técnicas e a gente trabalhou também na produção e divulgação dos derivados da cabra de leite. A gente teve uma aula com a professora Ana Paula, onde ela nos ensinou e nos auxiliou na produção de leite de cabra, achocolatado, iogurte e vários outros derivados que a gente fez a exposição na vaquejada de Farias Grito, que foi onde a gente teve tanto de derivados de cabra quanto da carne de ovino caprino. Bruno, além dessas atividades que a Ana Ana mencionou, quais são as outras frentes do projeto? Na verdade, as frentes principais do projeto, nós atuamos de uma maneira com que nós escutamos o que o produtor realmente, a demanda que venha do produtor, nós escutamos aquilo que o produtor quer, para daí traçarmos uma estratégia e levar para o produtor realmente aquilo que ele deseja e o que ele está necessitando. O projeto hoje trabalha tanto com a capinocultura de leite, como a ovinocultura de corte. O corte, o ovinho de corte, ele já está bem mais difundido na região nordeste, mas ele ainda é tratado como um animal apenas de subsistência. é um animal que não, é um animal de segunda renda, vamos dizer, a primeira renda sempre foi a bovinocultura e o ovinho, ele sempre foi um complemento. O resto da ração do bovino se utilizava para o ovinho, né? E ele nunca teve essa derivação em ser o animal principal da renda dos produtores. Hoje já se mostra, é uma atividade em que o ovinho, ele já começa também a tomar o seu segmento e começa a mostrar a sua atividade. Então, o projeto, ele trabalha melhorando as questões ambientais, né? Trabalhando o produtor para não ter degradação do meio ambiente, para a produção desse, dessa produção de leite e para a produção de carne. A produção de leite, a gente trabalha com caprinos, né? A maioria na região nordeste, hoje, o caprino, a principal criação, a raça mãe da região nordeste, se chama raça do nubiano, né? Foram animais que vieram, que tiveram uma boa adaptabilidade e que nós conseguimos encontrar o centro desses animais aí, nas diversas regiões do nordeste, nas piores condições, né? Alguns criadores, como popularmente dito nas reuniões que nós realizamos a campo, eles dizem que a cabra engorda no momento em que está mais seco. Então, as cabras são animais adaptados completamente ao clima semiárido, né? Exatamente. Na minha opinião, são animais brilhantes para a região nordeste. Certo. A Nayane comentou que trabalhou um pouco no manejo dos animais, né? Nayane, conta pra gente o que o produtor pode fazer para que ele melhore a qualidade do leite. Assim, em relação ao manejo, eu participei de algumas capacitações e com isso aprendi diversas formas de um manejo mais adequado. Como o Bruno já falou, uma das formas é na hora da ordenha não deixar o bode perto da cabra para não transferir o odor para o leite e assim transferindo também um gosto peculiar do feromônio do bode. Nessas capacitações também percebemos formas de manejo e alimentação que podem ajudar o produtor sempre frisando as suas necessidades e de forma mais sustentável, com o que ele pode ao alcance dele sem diminuir o valor nutricional do alimento para a cabra de leite e também para o ovino de cofre. E esse contato com os produtores, que é uma coisa fora da sala de aula, né? Como é que isso influencia na sua formação e na formação dos seus colegas que participam também do projeto? É de forma bastante essencial, já que depois da faculdade a gente vai precisar ter cada vez mais um contato com o produtor. Esse contato inicial é uma forma da gente aprender e de certa forma virar um profissional com maior experiência em relação ao contato com o produtor, conversar com ele. É uma forma de aprendizado, tanto o produtor com a gente, quanto a gente do produtor. É uma troca de informações, uma troca de conhecimentos. E é uma valorização também do saber popular do produtor, né? Que é passado muitas vezes de geração em geração. A gente falou um pouco das vantagens financeiras da adaptação do animal ao clima do semiárido, né? Mas quais são as diferenças, as vantagens do leite de cabra com relação ao leite de vaca, que é bem mais comum aqui? Então, o leite de cabra, ele foi bastante divulgado no Nordeste, principalmente como uma forma de remédio, né? Os médicos, eles receitaram bastante o leite de cabra, para crianças que tinham intolerância à lactose, que não podiam consumir esse leite bovino. Não porque o leite de cabra não tenha lactose, mas porque a proteína da lactose do leite caprino, ela é mais fácil de ingerir pelo organismo humano. E ela é bem mais aceitável. Então, se formos fazer uma consideração em relação ao leite de cabra, em relação, fazer uma relação do leite de cabra com o leite de vaca, no organismo humano, o leite de vaca, ele vai ser menos tolerável do que o leite caprino. Então, esse leite, ele se mostra também mais eficiente, principalmente para as pessoas que procuram adquirir um produto que melhora a qualidade de vida. As pessoas hoje buscam muito, com o aparecimento de várias doenças, o leite de cabra, ele é um leite que não pode ser trabalhado com incremento de água, incremento de ácidos, né? Porque é um leite que é muito delicado, é um leite muito fino de ser trabalhado. Então, também, esse leite de cabra, ele serve como um fator da pessoa que está consumindo esse leite ter a garantia de que está consumindo um produto puro, um produto natural, um produto que vai melhorar, estabilizar mais o organismo. Certo. E tem também a vantagem de que com o leite de cabra é possível produzir alguns queijos finos, né? Isso. O leite de cabra, ele tem, entre as suas características, Eu costumo dizer que, nas primeiras vezes que você consome o queijo de cabra, você não faz tanta diferença do queijo da cabra para o queijo bovino. Mas, se você consome na segunda vez ou na terceira vez, você se apaixona pelo leite de cabra, porque as suas enzimas acostumam com aquele queijo. E aquele queijo, ele é um queijo fino. Existem vários tipos de queijo caprinho, né? Queijos finos, desde os queijos com fungos, né? E os queijos que são mercura, o queijo adicionado de goiabada, o queijo que é adicionado ervas finas, como a azeitona, o orégano, né? E isso traz uma palatabilidade, é uma combinação muito boa. E quais foram os resultados que vocês já perceberam com esse projeto? O resultado do projeto, ele vai bem além do que nós próprios estávamos esperando. Por quê? Além dos produtores estarem sendo beneficiados, que são em torno de 40 famílias de produtores, não só o produtor, mas sim a família, também levou bastante conhecimento, né? Para esses produtores que eles já estão divulgando. Nas reuniões, nós sempre levamos produtos do leite caprinho, e esses produtos como o queijo, o queijo incrementado de goiabada, o achocolatado, o iogurte, e eles dizem que não conheciam, não sabiam que daria para fazer um produto tão bom como aquele. E na exposição de Farias Brito, que foi um evento que é juntamente com a vaquejada de Farias Brito, onde encontra-se um público bem maior de pessoas, o que nós observamos? Uma procura muito grande por esses produtos. Uma procura... Nós não estamos comercializando esse produto, na verdade nós não levamos para comercializar. Mas para degustar, a procura foi tão grande que nós não conseguimos atender. E quais são as próximas etapas do projeto? As próximas etapas, nós estamos trabalhando agora a industrialização e a comercialização. Um dos gargalos ainda do queijo, do ovino, ou o queijo caprinho, é a questão da comercialização. Realmente, o setor não é organizado, não tem uma organização, não tem uma indústria hoje que processa esse leite, que comercializa esse leite. Então, nós estamos tentando organizar essa cadeia produtiva, procurando aliar a indústria, o comércio e a produção, de uma maneira em que esse queijo torne realmente um prato encontrado, não só na gastronomia nordestina, mas na gastronomia brasileira. E também conta que essa parte do projeto conta com a participação da agroindústria aqui do campus, com o teste das receitas, e também no futuro capacitação de produtores para essa produção, né? Exatamente. Essa parte aí do projeto, nós já contamos com alguns parceiros também, nós temos alguns parceiros, algumas prefeituras que nos apoiam nesse projeto, que a gente leva a capacitação também para lá, para seus municípios, associações de produtores, o laticínio do Sítio Malhada, e a agroindústria do campus do IFC Ecrata, uma cadeia em que todos estão agregados, e os alunos, eles têm uma grande participação nisso aí, porque eles realmente estão bem engajados, bem interessados, e vêm trabalhando bastante dentro dessas feiras agropecuárias, dentro da... Eles aqui estão ministrando já esses treinamentos. Obrigada pela participação de vocês, gente. O quadro de diálogo fica por aqui, e a gente volta na próxima quinta-feira. Até lá!